Olá meus amigos, bem-vindos ao canal Almas Adventures com Paulo Almas e Kevin Almas, já neste momento a comer um típico gelado britânico de menta e vamos aqui ver um museu britânico. Estão a ver? Nós andamos a fazer um mochilão aqui por Inglaterra e neste momento estamos em Londres e por todo o mundo temos vários vídeos. E agora vamos esperar ir para aquele lado que é a entrada, este museu é de Borla, estão a ver? Fecha às 17 horas. Então vamos lá ver o que é que está a ter este museu, assim que o Kevin acaba de comer gelado. Já estamos nós no museu britânico e neste momento temos a luxúria e o poder da Pérsia e da Grécia. Vamos lá passar aqui pela Segurança para ver o que temos. ali não podemos filmar, não podemos filmar naquela zona, não podemos filmar na parte de frente. Bora aqui a venda. Aqui o Leão. Muitas escolas. Um museu gratuito. Temos para este lado aqui para beber um museu britânico. O que é que temos aqui deste lado? Temos a planta. Vamos lá. Nós estamos aqui. Aqui. E aqui a ter um andar de cima. Temos aqui a planta. Então vamos avançar. O que é que temos aqui deste lado? os nove planetas do século 13 agora temos ali daquele lado o sol há uns nove planetas indianos outro indiano quase um indiano outro indiano E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Vivendo com os mortos, respeitando os fantasmas, os perigos ordinários normais da vida. Festival da Morte, 1 e 2 de Novembro, no México, esta parte é do México, América do Sul, daquele lado, daquele canto, da América do Sul, Austrália do Norte, sai tudo oculto aos mortos, Kiribati, esta aqui é das Ilhas Kiribati, República do Kiribati, Ilhas Maurícia, América do Sul, e do lado contrário temos, pintura de ancestrais, de histórias ancestrais, que você vê aqui, da Austrália, da Austrália também, Vivendo com os Mortos, já soubir, . 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 Estou para o Nova Guiné E esta O Nordeste da Índia Do lado contrário temos Estas cobras São de onde Curam Não sei onde é que Ah, Nova Esmantia Nova Esmantia Nova Esmantia Do lado Inicente Ficou Nova Esmantia O que é isso? do Chile na Amazônia em relação com os animais a história dos Amazônia Isto é um Museu Britânico que nós estamos a ver em As Américas vai ver esta parte aqui México para aquele lado México Canzânia Sri Lanka Europa West Europe do West Sarawak África Asia Europa Somalis América do Sul O Chimans do México Amém. Aqui são medicamentos seco a frente. Isto da Austrália. Estou a ver ali. A África é para baixo. Isto é um bocado confuso. Isto aqui não é confuso. A Great Court dividindo bem isto. É de uma exposição. A Great Court. A ver aqui só o que tem aqui. Esta loja. Tem livros. Olha lá. Só para isto. Acabemos de ver as esculturas. Oh, há nem de 70 pessoas. Está aqui cheio pessoal. Epa. Kevin. Eu não preciso nada disso Kevin. Se você pode ver isto aqui. Está bem? Mas isto tem que ter uma coisa ali para a frente e ir para o outro lado. Vai-se para aqui dentro disto. Vou passar para algum lado. Vou passar para o outro 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 lado. Vou passar para os meus cantos. Vá-se. Sim, devemos também dar este aqui, é da Índia, a coisa é da Índia. Mão de leu, graça. Mão de leu, graça. Mão de leu, graça, graça. Isto é um bom pôr. É aqui estão os tesouros que os britânicos se trouxeram, pois estão de todo lado, os tesouros que os trouxeram de diversos sítios. E estão mais, estão aqui muitos portugueses. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Está a senhora a dizer que tem 3 mil anos. Eram todos pintados de amarelo e verde. Obrigado. 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 Amém. Amém. E isso é o que faz Manolo. Maqueta fecha. Você quase tirou o senhor. Estou aqui em parte de cima. Tem um vídeo aqui. Obrigado. 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 Foim lançado. 曲 bilchão, Obrigado. Os britânicos têm uma bela coleção. Os britânicos têm uma bela coleção. É muito triste, vai. Se inscreva no canal. Obrigado. 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 Deixaram um euro, dois, paga-se para deixar as coisas aqui. Pesta-vos isso é de contrário, estamos a voltar ao início. Pesta-vos a conseguir dar a volta a isto. Ou talvez não. Ou talvez não tenha pensado. Aqui a tirar a pizza. A cor na perda. Vem, som é, e tirar a pan de páscoa. Vinicilindê. A vaca. A vaca. Vem, o branco. O que é isso? O que é isso? Obrigado. 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 O que é o colíceo que faz? O colíceo do Radeira do Meio O primeiro Cinturão Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Londres o grande museu britânico e espero que tenham gostado com o espólio que eles trouxeram de muitos países, de todo o lado do mundo, alguns oferecidos, alguns trazidos na altura das conquistas e explorações e outros assim, bem um beijo a todos, continuem por aí, vejam o resto dos nossos vídeos, mais de 300 vídeos, um beijo a todos, mais uma vez, estou um pouco cansado e até já, sexta o próximo episódio, nós também vamos assistir, um beijo. A Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar, aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas. E um chá para mim, depois da caça acabar, voltaremos a ramar. Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar, o capitão então gritou, não há como fracassar. O baleia chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim, depois da caça acabar, voltaremos a ramar. Tchau. 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 Tchau.